Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, hoje eu estou aqui na casa da menina de branco. Vocês pediram bastante e eu voltei aqui a noite, só que eu não vim sozinho não, galera. Veio eu, veio o Jonas, veio o Fernando Vugo, alemão, veio a Thaís e veio a câmera do alemão. Né, alemão? E é o seguinte, eu vim trazer o alemão aqui também porque ele não sabia onde era o local. É difícil acesso, né, alemão? Difícil, foi difícil chegar. E foi difícil pra gente encontrar o local, a Thaís que encontrou, como vocês, viu, vim de dia, mostrei tudo pra vocês. E agora a gente veio de noite pra poder fazer a história de terror. Agora são quase duas horas da manhã, o negócio tá tenebroso pelo jeito aqui, cara. Mano, vou falar pra você, hein. Sinistro a casa. E outra coisa, o carro tá longe pra caralho, tem que fazer uma caminhada no meio da mata. Ó, chega. Escutou? Você escutou? Escutei. Sim, fui. Já foi bicho? Já foi uma outra. Foi um rosnado, cara. Uuuuuh. É, filho? Uuuuh. Ah, mano, tá ficando cabuloso. Acho que foi dentro da casa, hein, mano. Você já é louco, irmão. Nem fala isso, cara. Nem vou entrar. Já nem entramos lá. Então, galera. Olha a canela sinistra. Vamos ver como que é. Vamos tentar... Sei lá. Vamos ver se a gente faz um spirit box. Não sei o que a gente vai fazer. Vamos entrar de noite pra ver como que é o clima. Primeiro. Porque aqui fora já tá tenebroso. Ainda mais que não escutou. Não sei nem se pegou na câmera, velho. Um barulho de gemido, né, cara? Deu um gemido ali que... Então, galera. Já se inscreve no canal se você não for inscrito. Já deixa aquele like. Eu quero muito, muito, muito like nesse vídeo. Porque vocês estavam pedindo bastante e eu tô trazendo pra vocês. E se inscreve também no canal do Jones. O link tá na descrição. Se inscreve também no canal do Fernando Vulgo Alemão. O link tá na descrição. Dá uma força pra eles, beleza? E é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos ver como que é. Tá tranquilo, Thais? Ah, eu tô com medo agora, hein. Sinistro, né, cara? Ainda mais que eu ouvi esse barulho aí, rapaz. Então, o barulho foi lá dentro da casa. Fez. Segue a gente no Instagram. Beleza? O link tá na descrição. Galera, e seguinte. A história daqui morava uma família, um pai, uma mãe e uma criança. E uma criança não, uma menina. Uma adolescente. Esse pai, ele era um alcoólatra. Ele gostava de beber um querosene, uma pinga dele. E ele chegava todo dia, de madrugada, e batia na mãe e na filha. Teve uma noite que ele chegou duas horas da manhã, que é o horário que nós estamos aqui. Ele chegou, começou a bater na mãe, até que a menina acordou. Foi tentar separar a briga, ele começou a bater nela. Ele bateu tanto nela que ela chegou a falecer, morreu dentro da casa. E disse que depois disso, ela morreu com tanta raiva, cara. Que ela, depois disso aí, ela começou a assombrar a casa. Que ela tem um ódio nela, que ela faz até maldade, cara. Então, a gente, vamos lá dentro, vamos ver. Eu vou chegar, vou intimar. Então, e já tem alguns youtubers também, que já vieram gravar aqui e obteram esse tipo de resultado, né? Você não tá com medo, não? Ah, dá um pouco, cara. E você, Johnny? Ah, tô um pouco também, né, velho? Cara, mas se tiver que acontecer... Cara, mas é o seguinte, eu tô com Deus, filho, só que eu vou... Vamos lá. Demorou? Vamos lá na frente. Vamos, amor. Foi aí. Johnny, Johnny, fica por trás pra não dar as costas pra ninguém, você vai cuidando. É, vamos dar a volta aqui pra gente reconhecer. Beleza, Johnny, não dar as costas, hein? Beleza, opa, opa, escutou? Será que é bicho? A minha casa já tá caindo, ó. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tem alguém aí? Cara, sinistro. Vamos entrar por lá, ô? Galera, já vai lá deixando aquele like, hein? Se inscreve no canal, quem não se inscreveu, não esqueça de fazer aqui nos comentários o que vocês acharam da lenta. Olha, irmão, aqui tem um barco, tem um porão, cara, eu entrei lá dentro. Na parede aqui do quarto tem as mãozinhas, né, Thaís? Uhum. As mãozinhas da menina, pintada. Vamos lá? Durante o dia, quando vocês vieram aqui, vocês sentiram alguma coisa diferente? Cara, sim. Teve alguma manifestação? Sim, ó. Dizem mesmo que o negócio tem que parar, no dia eu vou da manhã. Tem alguém aí? Esqueceu o quarto dela. Esqueceu o quarto dela, né? Da menininha? É. Só que tá sem assoalho, velho. Você vai entrar já, mano? Não, não vou entrar no quarto aqui, não. Piado do céu, bagulho louco, hein? Eu vi o que é. Tem alguém aí? É, galera, não é fácil trazer conteúdo pro YouTube, não, cara. Opa, opa, peraí, peraí. Que foi? Tem alguém aí? Cara, que casa mal assombrada, mano. Olha, irmão, acho que tem gente aí, filho. Será? Vai, irmão, pega a frente pra ele. Tem alguém aí? Espera, Tiago, os dois juntos. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Dá um salve aí, nós vamos gravar um vídeo, hein? Tá vendo que tem alguém dormindo aí, será? Tem alguém aí? Tem alguém dormindo aí, será? Tem alguém aí? Com licença, hein? Com licença, não. Tô entrado. Nossa, mano. Cara, que casa sinistra, mano. O que é aquilo ali, cara? O que? Tem alguém aqui atrás da porta. O que é isso aí? Onde? Isso aqui? Não, ali, na outra porta. Tá uma madeira, né? Nossa, que susto, mano. Menina de branco, eu sei que você assombra o local aqui. A gente veio gravar um vídeo. Se você pudesse manifestar pra gente. Alemão, vem aqui. Ali. Hã? Você vai invocar a mina? Ué, eu quero que ela apareça. Vamos ver se ela aparece. Olha lá, amor. Olha lá. Olha a mãozinha dela, amor. A mãozinha dela. Abaixa a montanha aí pra vocês que estão fazendo tudo. Tá filmando lá, Thaís? Alemão, vem aqui. Oi. Cara, cuidado das coisas que você fala aí, mano. Tiago, mas você vai invocar a mina, Tiago? Hã? Você vai invocar a mina? Ué, eu quero que ela apareça. Ai, eu tô morrendo de medo, Thaís. Faz duas horas da manhã, você viu que ela morreu, né? A mãozinha dela, amor. A mãozinha dela. Deixa eu ver. Abaixa a lanterna de vocês que estão pegando muito... Tá filmando lá, Thaís? Cadê? Ai, que dó. Deixa eu só filmar. Que bagulho louco. E ali, ó. Embaixo de quem não gosta, né? Tá uma mosca aí, mano. Tá um cheiro estranho aqui também, velho. Ela parou, ela parou. Ela aqui, ó. Bate ela. Vai pro próximo cômodo, Thaís. Aqui, ó. Quer alguém aí? Cara, que bagulho... Meu, tô sentindo um bagulho muito louco aqui, irmão. Tá sim, hein? Tá sim, hein? Cara, olha aqui, tô suando. Nossa, velho. Tá frio hoje, né? Lá fora, né? O que é aqui? Ah, é a varanda, né? Olha, olha ali, ó. Olha ali, ó. Boa som, Thaís. Verdade, mano. Ah, não fiz de novo, velho. Caramba, cara. Será que ele jogou a minha conta pronta? Meu Deus. Nossa, velho. Olha aqui pra vocês verem. Parece que tá por baixo da tinta, né? Galera, é o seguinte. Acabou a bateria da câmera. Acabou a bateria da GoPro. Tava carregado. Tá sinistro demais isso aqui, alemão. Tá. Tava com as baterias cheias. Acabou a bateria. Vou tentar gravar agora com o celular. As lanternas tão ficando fracas. Tava puxando muita energia, né, cara? Parece estranho. Depois que a gente viu isso aqui, ó. Meu celular também aconteceu a mesma coisa. Então, galera. Vamos tentar gravar aí o que der pra vocês, né? Uhum. Então. Tá aí, você filmou essa mãozinha aqui? Filmei. Pode. Olha o tamanzinho da mão. Então, sinistro, né, cara? Gente. É. E, cara, esse bagulho aqui tá muito sinistro, ó. Tá caindo. Olha ali, Thiago, ó. Olha lá. Ai, tem um negócio escurando de ferro, ó. Tá vendo? Hum, tá mesmo. Tem um negócio escurando aqui. Olha a mãozinha, cara. É muito estranho, amor. Parece sangue, né? Olha aqui. O louco, mano. Susto. Thaís, não fica pra... Olha ali, ó. Sinistro, hein? Vamos lá, pra dentro, cara. Olha aquele quarto ali que a gente não viu. Eu tô com medo, hein? Nossa, o que tá tão estranho, né? Eu não note... Nossa. Menino de branco, você tá aqui? Ai, gente, vocês vão chamar. Eu quero ver a aparição sua, menino de branco. Se manifesta, menino de branco. Ai, Jesus. Poxa, vem cá andando por baixo desses bagulhinhos. É, mano. Ai, meu Deus. Ela anda por baixo, amor. Amor, se aquele cá anda por baixo... Ai, você fica chamando ela. Fica tentando, velho. Fica tentando, velho. Fica tentando, velho. Ai, Thiago, no céu. Tô com medo, hein? Ó, ó um doce lá, um papel de bala. Ó, cara, mas é o seguinte, alemão. Essa menina, ela é... Como que se diz? Ela é uma... Essa menina é uma adolescente, filho. Ela não é uma criança, não. Bagulho louco. Tá com medo, amor? Tá com medo? Eu tô muito desalepiado, mano. Tá sinistro, né? Olha o cheiro. Meu, o que que é aquilo? O que que é aquilo? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Olha o buraco. Ai, meu Deus. Ai, ai. Se viu, se viu. Ai, meu Deus. Se viu, amor? Ai, ai, ai. Sai, eu, se viu. Ai, ai, ai. Ai, eu tô caindo. Ai, ai. Tá sinistro, né? Olha o cheiro. Meu, o que que é aquilo? O que que é aquilo? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Olha o buraco. Ai, meu Deus. Ai, ai. Se viu, se viu, se viu, amor? Ai, ai, ai. Se viu, que que é aquilo? Que que é aquilo? Meu Deus do céu. Meu Deus. Sai, sai. Se viu, se viu, amor? Amor, se viu. Vai, vai, vai. Johnny, cuida de trás aqui, Johnny. Pelo amor de Deus. Cuida de trás. Cuida de trás. Ai, ai. Ai, ai. Calma, 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 calma. Deus não te espera, não. Meu Deus do céu, cara. Ai, Thiago. Nossa, Johnny. Olha, eu tô tremendo, Fernando. Vai me dar um piripaque aqui. Meu Deus do céu. Cara, o bagulho é aqui. É sinistro mesmo, amor. Você viu, amor? Você viu, amor? Ai, Thiago. Eu tava lá, amor. Vamos mais rápido, Thiago. Eu quero sair daqui. A gente chamou ela. Ela apareceu. Cara, não sei. É real. Coitado dessa criança, meu. É real. É real mesmo, cara. É uma criança, rapaz. É uma aparição, né? Não, era uma criança. Era uma criança, mano. Era tipo um adolescente. Não, não. Tava aqui, não tava? Tava. Ai, eu quero ir embora, cara. Era aqui? Vamos embora, por favor. Você não vai ficar caçando mais. Ai, meu Deus. Não era aqui, não. Era aqui? Era aqui, mano. Onde? Menino de branco, você está aí? A minha porta está fechada. Aqui eu dei um chute. Ai, meu Deus. Ai, eu vi alguma coisa passando. Eu vi também. Ai, meu Deus. Ai, corre. Corre, corre. Calma, calma, calma. Não. Ai, Thiago, eu quero ir embora. Ela apareceu de novo. Puta, ó. Escutou o grito? Ai, Thiago. Olha lá, meu. Está muito barulho. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. Eu vi alguma coisa passando. Eu vi também. Ai, meu Deus. Vai, corre. Corre. Ai, corre. Sai, sai, sai. Vamos, gente. Johnny, está aí? Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? Está aqui, está aqui. Está atrás. Johnny, mano. Que bagulho louco, irmão. Que que é frio, velho? Que que é frio, Johnny? Cadê você? Vou, mano. Vai lá, vai lá. Eu vou acabar o vídeo. Você não chegou a ver. Ela apareceu de novo. Vai, encerra também, Maurício. Vai, vai. Galera, seguinte. Eu vou acabar o vídeo por aqui. A gente vai voltar outro dia com bateria, com as lanternas, mas não sei, cara. O que que a gente vai fazer? Porque estava tudo carregado, né? Até isso. Estava tudo cheio, Johnny. Eu fiz ontem, cara. Então, alemão, vamos combinar outro dia e a gente volta aqui. Vamos. E, cara... Vamos sair daqui, mano. Olha, estou arrepiando, galera. Foi sinistro, velho. Espero que tenha pegado. Bora. Estamos juntos. É nóis. Falou e fui. Tchau, tchau.